1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 5, 6, estou de barriguinha cheia Tchau, goodbye, alfim, derfim 1, 2, 3, 4, 5, 6 Com mais um currinho estou na perna do freguês 1, 2, 3, 4, 5, 6 Com mais um amortidinha coitadinho do freguês 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estou de barriguinha cheia Tchau, goodbye, alfim, derfim 1, 2, 3, 4, 5, 6 Com mais um currinho estou na perna do freguês 1, 2, 3, 4, 5, 6 Com mais um amortidinha coitadinho do freguês 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estou de barriguinha cheia Tchau, goodbye, alfim, derfim 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 8